Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área. Vamos até um papo aqui a respeito de um concurso que vai ter edital em breve das carreiras policiais, né? E a nível médio com remuneração inicial aí de em torno de 7 mil reais, né? Eu tô falando do concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, tá certo? Vamos até um papo a respeito disso. Antes de verificar sua inscrição aqui no botãozão vermelho, clica aí no gostinho. Me siga no Instagram, né? Que sempre tá aparecendo aqui, arroba Luciano Matos 19. Aqui é o maior canal desse nicho do Estado da Bahia. Um dos maiores do Brasil, sem dúvidas. Então se inscreva aí pra se manter antenado e me acompanhe no Instagram, tá certo? Arroba Luciano Matos 19. Vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela. Cara, concurso aí, né? Um novo concurso Polícia Penal do Ceará. Teve uma remuneração modificada aí. Então, a remuneração prevista a partir de agosto agora de 2023, né? Então, quando sai um novo concurso, até o curso de formação, até a sua nomeação, né? Porque concurso das carreiras policiais, você sabe. Tem a prova, né? A prova ali. Passou na prova, pronto. Cara, tem TAF, teste de aptidão física, que eu sempre falo. Treine. Você que estuda para as carreiras policiais tem que treinar para o TAF de forma concomitante com os estudos. O índice de reprovação de 20% a 40% no bendito TAF. Então, chechelento, você tem que treinar para o TAF. Se estuda aí para as carreiras policiais. Já vi muita gente que é inteligentíssima, estuda pra caramba, né? Passa no concurso e perde no TAF. Infelizmente, é assim, né? Então, treine para o TAF de forma concomitante com os estudos. Então, passando a prova objetiva, TAF, exames médicos, gasta um pouquinho. Infelizmente, essa é a realidade, né? Gastei aí na minha aprovação da PMBA, na minha aprovação da PCBA. Todo mundo gasta, mas depois recupera sem dúvidas aí. Tá, beleza? Psicoteste, investigação social e curso de formação. Então, as etapas, né? Um pouco são etapas demoradas aí, infelizmente. Com certeza, com o próximo concurso, você já pega a nova remuneração. Então, remuneração prevista para agosto aí de 2023 agora, a nova, né? Inicial, inicial, R$ 6.977,75. Eu tô falando de uma remuneração bruta sem atividade extra, xeixerem. Porque no serviço público, na atividade policial, você pode tirar serviço extra, tá certo? Na PMBA é assim, na PCBA, na PM de outros estados, do Ceará, por exemplo. E na polícia penal não seria diferente. Então, você que tira um serviço extra aí, agrega na remuneração. Sua remuneração fica aí, né? Em torno de R$ 8.000, R$ 8.000 e alguma coisa inicial. Porque existe uma carreira também, né? Você começa na carreira inicial aí, recebendo essa remuneração, em torno de R$ 7.000,00 bruto, por exemplo. Com o tempo, tem promoção. Promoção, chefia, por exemplo, agrega na remuneração. Remuneração final é completamente diferente, tá certo? Então, eu percebo que Polícia Penal do Ceará, se você for analisar um apanhado geral aí dos polícias penais estaduais, digamos que é uma das melhores remunerações aí, no geral. Supera a Polícia Penal da Bahia, por exemplo, que não tem essa remuneração. Tá, beleza? A remuneração da Polícia Penal da Bahia inicial gira em torno de R$ 5.000,00, né? Bruto, por aí. Se você pega a Polícia Penal de outros estados aí, não chega isso. Então, é uma excelente oportunidade sim, né? Porque estamos falando de um concurso aí de nível médio, né? Não é nível superior, não. É nível médio. Imagina aí, você com remuneração, você com nível médio. Apenas nível médio. Já recebendo de forma inicial aí em torno de R$ 7.000,00, sem atividade extra. Veja aí na iniciativa privada, xaxelento. Quem é que recebe R$ 7.000,00 por mês? Tem que trabalhar pra caramba. É um gerente de alguma coisa aí, de algum, né? É um gerente de alguma loja famosa de algum lugar pra ter essa remuneração. Se você for analisar aí, né? E estamos falando aqui de um concurso de nível médio, que já foi, inclusive, autorizado. Ou seja, é de tal em breve aí. A princípio, a expectativa de 800 vagas, né? Então, 800 vagas. Se você for analisar. Concurso que paga aí, que tem uma remuneração de R$ 7.000,00, né? Fora das carreiras policiais. Quando sai uma vaga, duas vagas, né? Então, R$ 7.000,00, R$ 800.000,00, é sim uma excelente oportunidade aí, né? Já falei, é de tal autorizado, tá certo? Concurso autorizado, aliás, é de tal em breve. Nova remuneração em torno de R$ 7.000,00 aí, para a Polícia Penal do Ceará, nível médio, né? Sempre bato, é bom frisar aí, que é nível médio. Muitos concursos. A tendência, né? Os concursos se transformarem aí em nível superior. Isso já está acontecendo no âmbito judiciário, né? Tribunal de Justiça, por exemplo. Técnico. Técnico aí, tá uma briga danada, tá certo? Com a nova legislação. Ah, para técnico, tem que ser nível superior. Para melhorar a remuneração do técnico. Então, é tendência também nas carreiras policiais isso acontecer. Até porque existem muitos estádios aí que PM, nível superior. PMBA ainda é nível médio, né? PM do Ceará, me parece que é nível médio, tá certo? Polícia Penal, sem dúvidas aí, nível médio. Polícia Civil, a maioria, tudo nível superior, né? PRF, nível superior. Só que aceita tecnólogo, né? Então, mesmo que você não tenha nível superior, mas quer fazer concursos aí das carreiras policiais. Ah, não tem mais idade para a polícia militar, por exemplo. Geralmente, 30 anos, né? 35 no máximo aí. Cara, carreiras policiais. Polícia Penal, por exemplo, não tem idade limite, geralmente, né? Na maioria dos estados, não exige uma idade limite. Tá certo? Pode ser superior a 30 anos, sem problema nenhum. Polícia Civil da Bahia, por exemplo, não tem idade limite. PRF, PF, né? E aceitam ali como nível superior o tecnólogo. Superior em tecnologia, que você pode concluir até dois anos, né? Que não é o caso da Polícia Penal do Ceará. Tá certo? Então, uma dica aqui para você. Você que é do Nordeste aí, né? Um novo concurso, está por vir. Polícia Penal do Ceará, remuneração inicial, R$ 7 mil, nível médio. É sim, uma excelente oportunidade, tá beleza? A princípio, 800 vagas aí. Clique no gostinho, se inscreva no canal e siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.